Oi, estou passando por aqui para desejar um feliz dia dos pais para o meu pai, dizer que eu amo muito ele, obrigada por todos os ensinamentos, por tudo que ele representa na minha vida, obrigada pelo cuidado, por tudo, também com os meus filhos. E também queria agradecer meu marido pelo paizão que ele é, dizer também que eu amo muito ele, tenho certeza que nossos filhos amam muito ele, e por ser tão atencioso e ser esse pai que ele é. Beijo, amo muito vocês dois, feliz dia dos pais.